Muito obrigado Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, também todos os colegas e gostaria de começar por agradecer ao Sr. Ministro o facto de ter trazido aqui como um dos tópicos principais desta audição regimental os resultados da Cimeira da Cplp. Eu julgo que este é um dos acontecimentos de política externa mais relevantes para o que aconteceram com o nosso país nos últimos tempos, claro juntamente também com a presidência portuguesa da União Europeia, mas este na nossa dimensão da relação com os países africanos de expressão portuguesa e com o Timor-Leste e com o Brasil, portanto no contexto da Cplp é de facto um acontecimento de uma extraordinária relevância. Eu creio que podemos dizer sem receio de estar a exagerar que os resultados desta Cimeira são de facto históricos, não é apenas um encerramento de um ciclo que se torna visível através da presidência de Angola e também do Setariado Executivo de Timor-Leste, é o facto de ao longo de todo este processo de aprofundamento e de construção da Cplp ter havido alguns períodos mais perturbados com menos avanços e assim se pode dizer e que levou inclusivamente a que algumas pessoas dissessem que a Cplp estaria condenada à irrelevância. Pois bem, eu creio que os resultados desta Cimeira comprovam exatamente o contrário. A Cplp é de facto uma organização multilateral muito importante, com esta especificidade de ter a sua inserção nos quatro continentes, mas esta é também uma das suas riquezas e um dos seus trunfos porque permite que todos os seus membros possam de alguma maneira ter algum tipo de influência em termos globais. Portanto, esta é de facto uma das particularidades bastante relevantes da Cplp. E não obstante haver muitos resultados que me seriam relevo, designadamente com a nova visão para a cooperação ou com a emergência climática, eu gostaria de centrar a minha intervenção essencialmente em quatro domínios que eu acho que são da maior importância e colocar algumas questões neste sentido. Em primeiro lugar, como já foi referido aqui pelo Sr. Ministro, no que diz respeito à mobilidade, também no que diz respeito à cooperação económica, à promoção da língua, com a declaração da praia, que o Sr. Ministro aí também referiu, e também com a adesão de novos observadores associados, que trazem uma dimensão que merece ser destacada também aqui nesta audição. Em primeiro lugar, relativamente ao acordo de mobilidade, é um acordo que já vinha sendo pretendido desde há muito tempo, quase diria que desde o início da formação da Cplp, porque ele tem a ver com esta dimensão humana, com a dimensão da cidadania da Cplp, e que permite de alguma maneira honrar os laços históricos que existem entre todos os países, membros da Cplp e todos os países que falam português. Este acordo que se alcançou, obviamente não teve vizento de dificuldades ao longo do seu percurso, e sendo um acordo extraordinariamente importante, seria muito importante que o Sr. Ministro aqui nos pudesse também detalhar um pouco mais os termos em que ele é obtido. designadamente, porque faz parte do próprio acordo, que a integração dos compromissos de mobilidade que foram assumidos pelos diferentes Estados-membros, vão ser alcançados de forma gradual e progressiva, e com um nível diferenciado relativamente à sua integração. Isto, por um lado, e pedi ao Sr. Ministro que pudesse explicar o que é que isto significa, a diferença entre cada um dos Estados-membros na implementação do acordo. Por outro lado, Portugal também, relativamente aos diferentes tipos de Estados que estão previstos no acordo, relativamente a Portugal, isto também tem a ver com a integração nos espaços geográficos e políticos respectivos, e designadamente, creio, por causa do acordo de Schengen, Portugal tem limitações relativamente aos Estados de curta duração e que nos pudesse também explicar, neste contexto, qual é o significado que isto tem, e depois, de que forma é que isto vai facilitar a mobilidade para a generalidade dos cidadãos da CPLP, desigradamente, relativamente a algumas classes profissionais. E depois, para finalizar esta questão, quando é que se prevê a sua entrada em vigor e se há algum obstáculo que se possa prever para a sua ratificação por outros Estados-membros. Associada a esta dimensão da mobilidade, acho que há uma consequência que me parece bastante óbvia, que não tem tido, não obstante haja referência nos diferentes documentos, não tem tido a expressão que eu acho que deveria ter nos documentos e nas reuniões da CPLP e das suas cimeiras também, e que tem a ver com o papel e o lugar que as diásporas podem ter no âmbito dos trabalhos e das orientações da CPLP, porque com esta mobilidade que agora é conseguida, ainda se justifica mais que a consideração das diásporas seja um dos factos relevantes no âmbito das orientações da CPLP. Sobre as questões relacionadas com o novo objetivo da cooperação económica, gostaria também que o Sr. Ministro nos pudesse dizer aqui o que é que isto significa? Porque existe a cooperação económica, existem trocas comerciais, existe algum tipo de parcerias, de acordos, mas isto é um acordo de uma natureza diferente e que obviamente também está associado à questão da mobilidade, mas o que é que isto significa de diferente relativamente ao tipo de acordo que havia? E é sendo certo que a relação económica e comercial que existe entre os diferentes estados da CPLP ainda é relativamente incipiente, e portanto era também importante que pudesse dizer aqui algumas coisas ao explicar melhor o que é que vai mudar neste contexto. Um outro domínio é a promoção da língua e das culturas com o plano de ação da praia, que é verdadeiramente importante e a língua é de facto o eixo central da identidade da própria CPLP, uma língua, diversas culturas e todo o trabalho que tem vindo a ser feito, desde o ambiciosíssimo plano de ação de Brasília, que estabeleceu um conjunto de orientações no âmbito da promoção da língua, na promoção internacional da língua, nas organizações internacionais, da tradução, da interpretação, do ensino, etc. E agora temos aqui também, mais uma vez, um plano bastante ambicioso em cinco eixos, que vão da promoção da leitura às tecnologias e economias criativas. De que forma e que expectativas existem para a implementação deste plano, que contém muitas medidas e orientações, há algumas dezenas, e, portanto, causa também uma grande expectativa e de que forma é que se prevê a sua implementação. A questão dos observadores associados, eu julgo que deve merecer a devida referência, sobretudo porque com a adesão também dos Estados gigantes, que são os Estados Unidos e a Índia, isto revela bem a dimensão e a atração que a Cplp desperta a nível internacional. Se não fosse assim, um país como os Estados Unidos, ou como o Canadá, ou como a Índia, que agora também aderem, além de outros que já estão, que são importantes, quase metade dos países da União Europeia, muitos deles também por causa das diásporas, mas isto traz uma responsabilidade também acrescida à própria Cplp, dada a dimensão que estes países têm, a expectativa que têm e de que forma, pergunto eu ao Sr. Ministro, é que pode haver uma influência, de que forma é que eles, estes países, vão ser integrados nos trabalhos da Cplp e de que valor acrescido podem dar, de facto, aos seus trabalhos. Finalmente, Sr. Ministro, queria colocar só uma última questão, que também tem a ver com o que o Sr. Ministro referiu, e que tem a ver com o compromisso que foi assumido pelo Governo português de destinar 5% das nossas vacinas aos países da Cplp, inclusivamente que se pode alargar até ao Brasil, e que agora foi anunciado que seria triplicado. A pergunta que também nós aqui deixamos tem a ver com o facto de como é que isto vai ser implementado, em que termos, em que condições e qual é a importância que tem para os países que vão receber todas estas vacinas. Muito obrigado.